Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Ricardo chega em casa e se dá de cara com a Viviane e o Pepe ali em frente ao portão. Ricardo desce rápido do carro, Viviane se assusta, vai pra sair correndo, Ricardo desespera a vitória. Espero, só quero conversar com você, Ricardo se aproxima da Viviane, Viviane vai pra correr, Ricardo segura a Viviane, por favor, Vitória. E assim que Ricardo toca na Viviane, Ricardo lembra do dia em que Cassiano morreu e Valentina se desesperou. Ricardo se afasta e diz, eu machuquei você, e a Viviane não machucou não, doutor, só preciso ir. E o Ricardo diz, espera, o Pepe, você trouxe o Pepe de volta, como ele te encontrou, hein? Estavam todos loucos atrás de vocês dois, Vitória, por que foi embora daquela forma, hein? E a Viviane diz, olha, eu só vim trazer o Pepe porque não posso levar ele comigo, o senhor me mandou embora. E o Ricardo diz, não foi bem assim, eu demiti você, por que, você sabe o porquê. Por que não me contou que descobriu a senha do computador, Viviane diz, eu tentei, né doutor? Só que o senhor, quando fica com raiva, fica surdo, eu sabia que estava errado, eu sabia que não podia mexer no computador, só que eu queria ajudar o doutor, só que não adiantava falar com o doutor, olha aqui, ó. Eu sou pobre, não tenho de cair morta, mas eu não admito que ninguém grita comigo, eu não admito que ninguém grite comigo, nem meu patrão. Ricardo diz, calma, você tem razão, mas entra, eu preciso conversar com você, é muito importante, por favor. E a Viviane diz, o doutor vai gritar comigo, e o Ricardo diz, não, só quero esclarecer umas coisas, mas não aqui não, no meio da rua. Pepe late, Ricardo diz, ô Pepe, meu amigão, abraça o Pepe, diz, eu não ia aguentar ficar sem você, que bom que você voltou. Ricardo olha para a Viviane, diz, entra no carro, vamos entrar. E a Viviane diz, eu vou pelos fundos. Viviane e Pepe vão pelos fundos. Enquanto isso, Francisca e Sete estão conversando com o Daniel. Daniel diz, tão difícil, sabe, perto dos dois, ao mesmo tempo longe, a Viviane triste, sem saber para onde ir, e eu sem poder fazer nada, mãe. E a Francisca diz, você foi avisado da angústia, queria sentir mesmo assim, você insiste em manter esse vínculo. E o Daniel diz, o Pepe me ouve, me vê, mãe, e a Viviane sente a minha presença. Faço um bem para ela, mãe. Como eu posso me distanciar de tudo isso? É a minha vida. E o Sete diz, o Daniel sempre foi teimoso, não é, Francisca? Sempre me deu trabalho. Francisca diz que o Daniel tem que evoluir muito para entender certas coisas. Quando se distanciar dessa outra vida. E o Daniel diz, eu preciso saber o que aconteceu com a Viviane, se o meu pai desistiu da ideia de ter um filho meu, entende, mãe? Enquanto isso, gente, na casa do Ricardo, Sofia está lá na cozinha dando ordens. E diz que vai começar a olhar o cardápio todo dia para ver se aprova ou não. E assim que a Sofia sai, Berenice diz, imagina quando Beatrizinha engravidar, hein, Dona Antônio? Que vai ser da gente, hein? Ou Dona Antônio já colocar nenenzinho lá na barriga da Beatriz, vai ser como comprimir a injeção, hein? Nisso, Pepe e Viviane entram na cozinha. Antônio e Berenice, todos ficam felizes com a volta da Viviane e do Pepe. Antônio diz, como que aconteceu? Como você está em Vitória? Viviane diz, estou bem, o Pepe me achou. E a Berenice diz, deixa só o Dr. Ricardo saber que era você que estava com o Pepe, vai ficar doido. E a Viviane diz, bom, ele já viu e me pediu até desculpas e disse que queria falar comigo. Todos ficam chocados. Na sala, Sofia e Beatriz estão conversando. Sofia diz assim que você engravidar, vou trocar toda essa criadade. A todas? Ah, mas difícil vai ser Antônio, mas com jeitinho eu consigo. Por enquanto tenho que engolir essa jeitinha, Beatriz e Zé. Por pouco tempo já resolvi, vou me matricular no curso de vestibular. E a Sofia diz, o Ricardo vai adorar ver você rodeada de livros. Já falei, enquanto esse bebezinho não estiver bem plantado no seu útero. Um olho fechado, outro bem aberto. Nisso, o Ricardo entra e diz onde ela está. E a Sofia diz, ah, Ricardo, acredita que o Pepe, querido, ainda não apareceu. Ricardo diz onde ela está. E a Beatriz diz o que você está falando, tio. Nisso, Viviane e Pepe entram na sala. E a Viviane diz, com licença, doutor. O senhor quer falar comigo? Sofia e Beatriz se olham chocadas ao verem a Viviane ali. Com o Pepe, enquanto isso, Gilmar e Sueli estão na cama. Gilmar engana a Sueli e diz para ela não ficar mais bravinha com ele. Sueli diz que ainda não engoliu aquela história que ele confundiu as datas da festa do Ricardo. E o Gilmar diz, ah, entenda, estou cheio de trabalho. E eu tenho que trabalhar, né? Tenho que juntar dinheiro para casar com você, para ter nossos filhinhos. E a Sueli acredita em tudo que o Gilmar fala para ela. Enquanto o Ricardo, Vicente e Viviane estão conversando no escritório. O Ricardo diz, você quer me dizer que o Pepe, que descobriu a senha, por favor. Não me faça me arrepender de ter te trazido até aqui. Fala a verdade. Eu não vou brigar com você. Me fala a verdade. E a Viviane diz, eu estou falando a verdade, doutor. Se o senhor não acredita, eu posso fazer nada. Foi o Pepe. E o Ricardo fica irritado e grita a vitória. E o Vicente diz, calma, calma, deixa a Vitória explicar direito. Fala, Vitória. E a Viviane diz, eu estava caçando um jeito de achar a senha. Não estou dizendo que estou certa, estou errada. Mas é que eu vi que o senhor estava aflito e eu queria só ajudar. E eu pedi ajuda para o Daniel. Eu acredito, sabe, que ele pode ouvir a gente. Pode ser bobagem da minha cabeça, mas eu acredito. E o Vicente diz, não é bobagem, eu também acredito. E o Pepe e a Viviane diz, eu não sei. Dava a impressão que o Pepe via. Ou o Daniel banava rabinho, latia, feliz, sabe? Ricardo diz, o Pepe late, abana o rabo, mas não tem capacidade para descobrir uma senha de um computador. Vitória. Viviane do Pepe estava do meu lado. De repente, ele vem até aqui na mesa do senhor e pegou esse livro aqui, ó. Aí eu pensei, e se a senha for Cassiano? Ele já tinha falado esse nome para mim. Lembra que eu falei uma vez para o senhor, que o Daniel comentou sobre esse livro. E eu tentei a senha Cassiano e deu certo. Foi isso que aconteceu. E o Vicente desviu, só faz todo o sentido do mundo, Ricardo. Parabéns pela sacada, Vitória. Vitória diz, se o senhor não acredita em mim, doutor Ricardo, eu não posso fazer nada. Foi exatamente assim que aconteceu. Vicente diz, é que ele é assim, ele é diferente de nós, não acredita em nada, sabe? Ricardo diz, eu não vou insistir com você, Vitória. Até porque você me deu uma alegria muito grande e eu pude naquele computador conhecer um pouco melhor o Daniel. Coisas que eu não imaginava, sabe? Viviane diz, eu imagino a dor do senhor, é que às vezes é assim, as pessoas é burra, não conseguem ver as coisas, sabe? Ai, desculpa, eu chamei o doutor de burro e vai para sair. O Ricardo diz, espera, menina, sempre quer sair correndo, escapando das nossas mãos. Eu queria pedir que você volte a trabalhar na minha casa. Você aceita seu emprego de volta? Antônia diz que você não tem família, não tem para onde ir. Volte a trabalhar aqui em casa. Viviane não diz nada e o Vicente faz sinal para o Ricardo pedir desculpas. Ricardo pede desculpas para a Viviane e diz que quer que ela volte a trabalhar ali. Viviane diz, me desculpa também, doutor, e aceito sim também porque eu estou morrendo de fome e estou louca para tomar um banho. Enquanto isso, as duas cobrinhas estão tentando ouvir atrás da porta e a Sofia diz, não estou ouvindo nada. E a Beatriz diz, eu também com o senhor falando no meu ouvido. Sofia diz, onde se viu? Avota o futuro herdeiro não participar de uma conversa, onde se viu uma coisa dessas. Mas isso vai mudar, o Ricardo vai se transformar em um carneirinho. E a Beatriz diz, um carneirinho tosqueado e sussi. Nisso, elas escutam um barulho e fingem que estão olhando as flores e a Viviane sai por elas e não diz nada. E a Sofia desvia o nariz empinado e a Beatriz desviau só. Enquanto isso, Gilmar está na cama com a Sueli, diz para a Sueli que gosta dela, que terão muitos filhinhos. Nisso, toca o telefone e ele mostra, doutor Ricardo, eu não vou atender. E a Sueli diz, hoje você é todo meu. E o Gilmar diz que sim. Toca de novo o telefone e o Gilmar atende ao Ricardo dizendo que o Pepe já apareceu. E a Vitória também, Gilmar comemora a Sueli e fica furiosa. E o Gilmar tenta explicar para a Sueli que ele só ficou feliz com a volta da Vitória, porque assim ele não vai mais ter que ficar procurando ela pela cidade toda. Enquanto isso, na casa do Ricardo, Jane e Breno chegam para o jantar. Ricardo diz que a Jane está linda e pergunta por que a Vanessa não foi junto. E a Jane diz que a Vanessa perde o programa, mas não perde a pose. E o Ricardo diz, uma hora, ela vai aceitar o nosso romance. E Breno, eu quero te mostrar umas coisas que eu encontrei no computador do Daniel. Vídeos, coisas incríveis, fotos. Ele tem tudo arquivado. O Breno diz que bom que o doutor descobriu a senha e que o Pepe foi encontrado. Eu vi ele correndo ali fora. Ricardo diz que foi um alívio. E a Jane diz, mas ele estava com a Vitória. Quer dizer, ela que achou a senha, não entendi nada. E o Ricardo diz, foi uma feliz coincidência nas duas situações, sabe? A Vitória encontrou o Pepe, trouxe ele para casa e eu deixei ela trabalhar aqui de novo. Dei uma outra chance. Jane diz, achei uma ótima ideia. Breno diz assim, quem sabe eu finalmente vou conhecer a Vitória, né? Se o Pepe gosta dela, é boa, gente. Diz o que cachorro sente quando a pessoa é boa, né? Ricardo diz, os exames da Beatriz. Jane diz, excelentes. Falta só o resultado de um exame. Ricardo diz, que ótima notícia. Então, vamos brindar. Temos vários motivos para comemorar. E nisso, Sofia. E Beatriz chega. Sofia diz, estão comemorando o quê? E a Jane diz, a gravidez da Beatriz. Todos brindam, felizes. Enquanto isso, a mãe do Gilmar está na Mundinha experimentando o vestido que ela vai usar no show do Fábio Júnior. E a Mundinha diz que se ela deixar muito degotada, o marido dela vai ficar com ciúmes. E ela diz que ele já está com ciúmes do Fábio Júnior. E nisso, a Mundinha diz que está interessada no seu filhinho. E a mãe do Gilmar diz, mas você conheceu a mãe dele? Ela é completamente doida. E a Mundinha diz que conheceu. Nisso, ela chega em casa. E a Mariana e a Luciana estão lá fazendo uma visitinha. Vão jantar lá nisso. O pai do Gilmar chega e diz que ela demorou muito na casa da Mundinha. Nisso, o Bibi chega e diz que já fez o bolo, só falta decorar. Enquanto Antônio está conversando com a Viviane. E diz, estou muito feliz que você voltou, Vitória. Eu sinto, não sei porquê, mas eu sinto que o Daniel não ia gostar de ver você passar alguma necessidade, dificuldade. Viviane diz, quando conheceu o Daniel, ele falou que ia me proteger, Dona Antônia. Ficamos juntos tão poucas horas e ele disse que ia me proteger. E Antônia diz, há umas amigas. Viviane diz, é, parecia que a gente se conhecia há mó tempão. Acho muito estranho. Antônia se emociona e diz, é muito bonito isso, sabe, Viviane? As pessoas sentem uma afinidade imediata. Há umas amigas. Mas por que você foi embora daquele jeito, sem levar nada? E a Viviane diz que foi só porque o Ricardo gritou com ela, que ela é assim. Viviane diz, é que eu fiquei com tanta raiva do seu Ricardo. Aí eu fui no túmulo do Daniel, o Pepe apareceu lá, sabe, parecia que o Daniel estava lá. A senhora pode me achar louca, mas foi o que eu achei. E Antônia diz que acredita. E diz que é para a Viviane descansar. E a Viviane diz que sabe que a casa está com visita e que ela vai ajudar a servir o jantar. Enquanto o Ricardo, Jane, Breno, Sofia, Beatriz e Vicente estão jantando, o Ricardo diz que quer mostrar para o Breno as coisas do computador do Daniel e que tem um arquivo que ele não conseguiu abrir. O Breno diz que ajuda. Nisso, Viviane chega para servir a mesa e vê que o Breno está ali, sai correndo. E a Sofia diz, Ricardo, sei que você é bondoso, mas essa garota, ela não é normal, não. O Ricardo diz o que você está falando da Sofia, diz a Vitória chegou aqui com o prato na mão e o seu correndo. E o Ricardo diz, ela deve estar cansada, nem sabia que ela ia servir a Jane dizer. Coitadinha, teria que estar descansando, não tinha que estar trabalhando. Nisso, o Ricardo manda chamar a Antônia. E na cozinha, a Viviane diz que passou mal, que está tonta e que vai descansar. Enquanto isso, o Mundinha está conversando com a Leninha. E a Leninha diz para a Mundinha que se ela quer encontrar um verdadeiro amor, ela tem que ir na Madame Gilda que sabe tudo. E na casa do Ricardo, Jane diz que o Ricardo estava muito aflito com o sumiço do Pepe. E o Vicente diz, é o Ricardo que não é nada de ser sentimentalista, né? Estava. E o Ricardo diz, é eu não gosto desses exageros, mas eu estava preocupado com o Pepe. A Antônia diz, é o senhor é muito ligado ao Pepe. Todos da casa são. E a Sofia e a Beatriz fingem que gostam do Pepe. E o Vicente sabe que elas estão fingindo e faz careta. E a Antônia diz, eu acho que o Pepe estava assim por causa da Vitória. A minha opinião, ele tem adoração pela Vitória. Sabe, agora está todo feliz de novo. E o Breno diz, pena que eu não conhecia essa moça, né? E o Ricardo diz, pode conhecer ela outro dia agora. Eu quero mostrar para você, para o Vicente, umas coisas que eu vi no computador do Daniel. E nisso, o Gilmar chega correndo e diz, que bom, doutor Ricardo, que a Vitória e o Pepe apareceram. E o Ricardo diz, mas não era para você ter vindo até aqui, Gilmar? Eu só avisei você, que não precisava mais ficar procurando por eles. E o Gilmar diz, bom, é que eu achei que era minha obrigação. E o Ricardo diz, venho à toa, não precisava. Enquanto isso, Vanessa está conversando com a Sandra. E a Sandra diz que a Vanessa parece que está apaixonada. Enquanto Mariana e Luciana estão se despedindo. E a mãe da Mariana enche várias travessas para elas levar para o almoço do dia seguinte. Enquanto isso, Gilmar está falando sozinho. E diz, eu já não consegui falar com você, Viviane. Amanhã eu te pego de jeito, garota. Você vai saber quem está no comando, sua burrinha. Aquela Beatriz é fácil de botar no escanteio. Depois da dica de ouro do Jair. Ô, suduro. Precisa de uma prova que o papaizinho dela está nas minhas mãos. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu sou um gênio. Eu sou o máximo. Eu sou demais. Claro, ela me falou que o pai dela costumava frequentar o posto médico da favela. Eu já sei o que fazer. Eu sou o máximo. No dia seguinte, Viviane está limpando a casa. Gilmar chega. Viviane se assusta. E diz, nossa, mas que susto. Gilmar, o que que é? Guarda esse xilique todo aí para quando eu botar minha mão no teu pescoço e desganar. Garota burra. Enquanto o Ricardo está conversando com o Vicente, dizendo que os exames da Beatriz estão ótimos. Olha todos os exames e diz que a Beatriz está com uma saúde maravilhosa e que pode sim gerar um filho saudável. E o Vicente diz que é conto e que acha que o Ricardo fez sim a escolha errada. Nisso, sete, Daniel surgem ali. O Daniel diz, que sorte, sete. Meu pai e o Vicente juntos. Nisso, Sofia e Beatriz chegam. Daniel diz, o que essas peruas estão fazendo aqui? E o Ricardo abraça a Beatriz e a Beatriz diz, ai, estou tão ansiosa. E o Ricardo diz, parabéns, Beatriz, a sua saúde é perfeita. Podemos marcar a inseminação. Beatriz comemora. E o Ricardo diz, você vai ser a mãe do filho do Daniel. Daniel fica chocado, furioso e diz, o que? Mãe do meu filho, a Beatriz. É nunca. Eu não vou aceitar isso, sete. A Beatriz, não. Daniel fica completamente furioso quando descobre que o Ricardo escolheu a Beatriz para ser a mãe do filho dele. O que vocês estão achando da novela, hein? Qual é o seu personagem favorito? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.